Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 11 de outubro de 2022 e esse é o nosso episódio número 855. A empresa de hoje é a Stone. Stone Pagamentos. É um caso peculiar aqui por eu não ter ela anotada na planilha, onde eu faço praticamente todo o meu trabalho, quase sem exceção. A Stone é uma exceção de eu não ter anotado aqui. Por que que eu falo isso? Não por eu ser investidor na Stone, nunca fui, mas eu sou investidor da Cielo, que é uma concorrente direta da Stone no Brasil, que a Cielo é uma incumbente, a Stone veio como competidora e teve alguns anos aí de bastante proeminência no discurso. e eu dava umas olhadas na Stone, com certeza, com aquelas questões, um IPO, um IPO relativamente recente até hoje e eu olhava os números e, enfim, pelos próprios números não entrava, obviamente, senão eu teria sido investidor, não entrava, não entrava no meu radar, né? E pelo contrário, eu continuei com a Cielo montando essa posição, né? Hoje a Cielo é uma posição, enfim, eu não pude ter a Cielo na nossa parceria de investimento por uma questão de regulação. Então, eu faço a gestão de um clube de investimento através da corretora Ágora, que é do Bradesco, que é controlador da Cielo. Olha só. E por isso, a gente poderia ter um percentual irrisório da Cielo, né? Eu tenho o equivalente a dois meses dos meus custos de vida que não estão na parceria. E praticamente, eu diria que agora, até ontem, na verdade, até ontem 100% dessa reserva estava em Cielo, tá? E aí, eu vendi 25% para comprar IRB. Outra empresa, por sinal, que não posso ter, a gente não pode ter na nossa parceria. Se você quiser saber mais sobre a parceria, me escreve aí, porque a gente tem vários parceiros e pessoas alinhadas com a visão geral são muito bem-vindas. Então, assim, a Cielo continuou dessa forma um pouco bizarra no meu radar e, infelizmente, não é possível ter na parceria, né? Mas, enfim, hoje a gente está aqui para olhar a Stone, né? E vamos fazer isso. A Stone não é negociada no Brasil através de ações diretamente, assim, de BDRs, né? Eu tenho impressão, acho que ela chegou a ser negociada aqui, eu não sei. Vamos ver aqui, ó. Stone BDR. Aparentemente, sim. Enfim, de todo modo, é bom saber os fundamentos da Stone e ter eles anotados, né? Então, vamos lá. Stone Investor Relations. Vou colocar aqui Financials. Então, assim, de novo, a Stone é uma empresa que dá as maquininhas de pagamento, coisa e tal. Ela vem trabalhando também para se tornar, de certa forma, um banco, né? 6K? Esse eu não conheço, não. Não sei se é algo diferente aqui. Aparentemente, está aqui o que a gente precisa. Então, vamos anotar. Patrimônio líquido. Está expresso em reais. 13 bilhões e 594. Passivos, 22,790, são os circulantes ou correntes. E 5 bilhões e 673, os não circulantes. Então, 28,463. Com a mesma régua que eu uso para a maioria das outras empresas, não está das melhores, né? Mas depois a gente vai olhar a Cielo, que também tem uns números bem bizarros. Empréstimos, então, pagáveis em curto prazo, 2,579 bilhões, mais os de longo prazo, 3,556 bilhões, 6,135 bilhões. Então, as relações aqui, olha, a dívida sobre patrimônio está dentro do espectro que nós gostamos. Entre 0 e 0,5. O passivo sobre patrimônio está fora, um pouco fora, né? Assim, o meu alvo, ideal, 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 ideal é 1, mas eu não me prendo muito a 1, não. Então, quando o passivo sobre patrimônio fica 3 vezes, 4, 5, aí fica muito difícil. Mas é mesmo 2, dependendo, né? Tem a questão de quanto disso é intangível, né? E notem aqui que, no caso da Stone, a parte intangível é muito expressiva. O que adiciona um grau de incerteza aqui, né? Não vou dizer que é necessariamente ruim, mas aí você precisa entender melhor, né? Você precisa compreender a natureza desses intangíveis aqui. Não entendo bem, não, tá? Enfim, não vou falar nada muito aqui agora, porque seria... Eu já estou aqui estudando e falando bobagem com grande frequência, mas aí seria até demais. Mas, enfim, liquidez corrente, R$29.960.000. Isso é o ativo corrente, circulante, dividido pelo passivo circulante, R$22.790.000, 1,31. Abaixo dos 1,5, apesar que eles giram muito dinheiro, né? Então, assim, ao menos eu, e posso estar totalmente equivocado aqui, eu vejo de modo menos draconiano a necessidade desse tipo de empresa manter 1,5 aqui. Mas se tivesse 2, 2,5, seria muito melhor. Então, vamos ver a receita aqui. Agora eu vou pegar esses três anos. É 2021, R$4.824.000. 2020, R$3.3.320.000. 2019, R$2.576.000. Aparentemente, o crescimento é muito expressivo, eu só vou ajustar pela inflação. Existe um crescimento, ele não é nada irrisório, mas também não é quase dobrar aqui como leva a crer a série antes do ajuste pela inflação. Então, lucro, ela teve um prejuízo em 2021, R$1.377.000. Em 2020, R$837.000. E em 2019, R$804.000. Então, na média aqui, ela vai ter lucro em três anos. É pouco tempo, né? Três anos é muito pouco tempo. Para avaliar. Fluxo de caixa livre. Então, soma do caixa operacional. Da maneira que eu faço, tá? Soma do caixa operacional com o de investimento. Então, operacional, R$3.607.000.000 em 2021. E o de investimento, menos R$2.977.000.000. R$630.000.000 positivo. 2020, operacional, R$56.000.000.000. E de investimento, R$5.809.000.000. Então, extremamente negativo. Aquisição de investimentos de curto prazo. É interessante aqui. Que ela parece que compra e vende aqui. Dá uma... Faz uma operação aqui pequena. Pelo menos que os números são parecidos, né? E está dito curto prazo, então. É notável apenas que o resultado final de fluxo de caixa livre, somado aqui, é muito negativo. Em 2019, operacional R$2.652.000.000.000 negativo, menos R$438.000.000.000.000. Então, assim, acima de qualquer outra coisa, os números de fluxo de caixa é o que me torna um, no mínimo, agnóstico em relação a Stone. A gente observa a maneira... Porque ela tem aqui no Rio Sede, né? E a gente conhece muita gente que trabalha lá, ouve muitas histórias. E não parece ser... É uma empresa que não é frugal. Na maneira dela de buscar a conquista de mercado, tá? Então, isso me deixa um pouco assim. Eu vou abrir outra aqui... Pra gente colocar... A Cielo... Comparada com... A Stone. Bom, primeiro que a Cielo nós temos muito mais anos aqui anotados, né? Eu anotei 4... Oito... Doze... Treze... Quinze anos, pelo menos, de lucro de fluxo... Quinze anos de lucro e quatorze anos de fluxo de caixa. Então, tem uma história muito mais longa. O que não garante nada, né? Porque se a empresa estiver no ciclo, no fim da sua existência... Ter muita coisa pra trás não adianta, mas assim... Enfim... Tem tanta coisa a se debater aqui, porque realmente... Cielo... Até que eu dei uma estudada, né? Uma posição... Assim, são dois meses de vida, né? Pra mim não é pouca coisa não, tá? Eu não tenho hoje poupança... De múltiplos anos sem trabalhar, entendeu? Então, dois meses pra mim é um... Não é pouca coisa não, é bastante coisa. Então, leva a sério. É... Olha... A dívida sobre patrimônio... Para o que valer... É... 0,41... A Stone... 0,45... Então... Pouca vantagem, mas pra Cielo... Isso aqui que é muito louco na Cielo... Passivo sobre patrimônio, é nove, né? Tem... Certas regras, né? De como é que você mantém contabilmente o dinheiro que você recebeu no cartão, mas ainda não passou para o seu comerciante. Tem umas coisas assim que inflamam esse número, mas eu não tô dizendo aqui que esse número tá necessariamente tranquilo, tá? Isso é uma... É um possível risco aqui. E eu não tenho aquele entendimento total e completo da... Pra poder assim dar uma aula sobre a natureza desse número, tá? Liquidez corrente um pouco abaixo aqui da... Da Stone... Em tese um pouco pior... A gente vem... Ok... Três anos anotados que há um crescimento de receita da Stone... De modo que ela... Se equivale até aqui a Cielo, que não é pouca coisa. Por outro lado... A Cielo vem mergulhando, né? A receita dela despencou, né? Eu não era investidor da Cielo em 2015, né? Eu entrei ali em 2019, mais ou menos. Depois eu até poderia olhar de novo quando foi a primeira compra. Eu sei que eu comprei a Cielo a nove... A primeira compra foi uns nove reais. Hoje ela tá cinco e pouco. Mas eu fui montando essa posição. Eu cheguei a comprar... A dois, três reais. Tanto pra parceria lá atrás. O que não foi uma posição que deu resultado bom. Foi, eu acho que... A única ou uma de duas que não deram resultado positivo. Mas agora... Eu tô acima do preço médio dela. Enfim. Algum consolo aí. Mas voltando pra receita aqui... A gente vê ela caindo, né? É bem possível que esse ano a Cielo suba a receita. Parece que vai por essa direção. Não sei por que eu anotei aqui, porque eu já vi. Todo trimestre eu vejo, obviamente, as empresas nas quais eu tenho posição. Nem sempre eu anoto também. No parcial, assim. Lucro. Apesar dessa queda, olha... Em que pese o ano de 2020, né? Ano de pandemia. Mas, olha, o ano passado ela teve lucro. E eu acho que o mais importante aqui é o fluxo de caixa livre. Que ela mantém. Aqui em 2015 ela fez uma grande aquisição. E realmente queimou muito caixa, né? Mas ela mantém. E aí a gente vê os múltiplos aqui, olha. Ela vale... Vou até ajustar a capitalização de mercado da Cielo. Aqui já mexeu. 15 bilhões e 400. Então ela já subiu aqui alguma coisa. Não é irrisório, não. Mesmo tendo subido isso, olha. Ela hoje custa 3,28 vezes o lucro médio dos últimos 10 anos. Ou se a gente quiser pegar pelo pior aqui, olha. Sete anos do fluxo de caixa livre hoje, né? E ela meio que dobrou de cotação aí nesse ano de 2022, né? Então assim, ainda é concebível querer comprar a Cielo. Bastante concebível, tá? Aí você vai falar, bom, mas você vendeu aí. Sim, eu vendi, né? Aí teria que pensar na IRB, né? Na questão da IRB. Que foi pra onde eu estou indo, né? Não vou embrenhar pra lá agora, senão o vídeo fica com 4 horas. E se você chegou até aqui, olha. Obrigado. Porque deve ser uma fração ínfima da humanidade que seguraria esse vídeo aqui. Mas assim, é um pouco isso, né? Se a gente vai olhar a Stone aqui. Ela ainda tem uma queima muito grande de caixa. E elas vão competindo ferozmente. Não são só elas, né? Tem a PagSeguro, GetNet. E vão entrando outras pequenas também. Nos últimos anos, de fato, virou uma briga muito acirrada pra conquistar mercado, né? E assim, é de se imaginar uma certa consolidação, né? No futuro, daqui a 5 anos. Existem outras coisas competindo, Pix, né? Então, assim, é uma posição que tem que ser olhada com muita cautela. Tanto que eu vendi um pouco, né? A ver. A gente está aqui falando mais sobre a Stone. A conclusão pra mim é que a Stone é muito difícil de emitir um julgamento. Não diria um não absoluto. Aliás, a gente nem olhou o preço da Stone, né? Market Cap. 3 bilhões e 200. Só que isso é em dólar, tá? Vamos fazer uma... Vamos multiplicar por 5, vai. 15 bilhões, 16 bilhões de capitalização de mercado. Então, assim, fazer qualquer tipo de comparação com esse lucro médio aqui, né? E com esse fluxo de caixa, é muito difícil. Fluxo de caixa negativo, lucro baixo e tal. Então, a Stone cai naquela caixinha do difícil demais de emitir um julgamento. É isso. No próximo episódio, a gente volta com outra empresa. Muito obrigado e um abraço.